E ele me chama de linda, novinha, uma louca demais O jeitinho que é legal, sabe que se amarra quando meta amarra Coração dispara, lembro quando não me amava, hoje em dia se nem me solta E a gente se preserva pra tudo ficar bem E dá alguns problemas e tromba mais tarde O que antes era de ninguém, agora completa minha dor Tá recombinado então, te pego, te ousa, deixo na palma da minha mão Sabe que eu sou problema, mas não rejeita não Eu virei o jogo, lembra de dizer não que não